E aí pessoal, tudo bem com vocês? Graças a Deus comigo está tudo bem, mas eu gostaria de perguntar para vocês quem lembra daquele dia que Eliseu encontrou Cleitiane, né? Ela estava assim muito angustiada, muito triste, muito sofrida, talvez deprimida, porque havia sido abandonada com quatro filhos, né? E onde Eliseu faz a pergunta para ela, o que dói mais? Porque todo mundo lembra muito bem que na casa de Cleitiane não tinha nada, 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 nada. E Eliseu fez a pergunta para ela, o que dói mais? O abandono ou a geladeira vazia? E ela, sem hesitar, respondeu, o abandono não dói muito mais que uma geladeira vazia. Bastante pessoas fizeram julgamento, né? Respeito dessa fala, porque na verdade tinha crianças, né? No jogo. Agora eu falo para vocês. Hoje a gente vê ali o pai de quatro filhos, né? Com tudo ali nas mãos, praticamente. está recebendo as doações, como diz, comendo do bom e do melhor, daquilo que ele tem direito, né? Porque na própria palavra de Deus diz que nós temos que comer o melhor dessa terra. E a partir do momento que Eliseu encontra essa família, até que nada tem faltado, porque o Senhor tem provido todas as coisas. Mas agora a gente vai para aquela resposta da Cleitiane. A melhor comida, móveis, a casa já está no caminho, escola, né? Agora eles têm direito de vestir uma roupa, de comer aquilo que quer, mas eu digo para vocês, a dor de um abandono. Porque o pai pode até entender alguma coisa do que está acontecendo. Ele pode saber, porque na verdade ele está envolvido na situação, ele está sabendo porque tudo isso aconteceu, mas as crianças realmente, eles não têm entendimento de nada do que está acontecendo. A única coisa que existe dentro deles é a dor do abandono. pode comer o sorvete, pode comer o sorvete, pode comer a melhor comida, mas nada supre a necessidade de uma mãe. Prova disso a gente vê o que Eliseu tem passado, né? E aquilo que ele tem questionado. Meu Deus, o que a gente faz com a Maju agora? O que podemos fazer com a Maju? Não deve apertar mais, porque pode criar um pânico. Eu vou repetir a mesma história. Olha, no passado, o meu pastor, o Senhor mostrou a minha filha passando pela dificuldade e ela não querendo ir para a escola e ali o Senhor mostrou. Era como um parafuso e que se desse mais um aperto, perdia a rosca. Aí eu digo para vocês, o que você faz com uma criança numa condição que de repente não entende nada do que está acontecendo? Eu tenho certeza que muita gente pensou algo diferente a respeito da mãe e das crianças, mas eu creio que, diante dos fatos, a posição dela tinha que ser esta mesmo. Eu posso visitar os meus filhos? Eu posso ver os meus filhos? Eu creio que é a única coisa que ela pode fazer. Porque o resto não cabe a ela, não cabe a mim, não cabe a você. Tem que existir ali uma cumplicidade, né? Entre os fatos, o Senhor Francivaldo e ela. São duas partes que têm que chegar no acordo. Não cabe a mim, não cabe a você julgar, fazer nada. Agora, se você pensar direitinho, se você perguntar para as crianças o que vocês querem, Ah, eu acho que vai ter choro, muito choro, sem a gente ouvir ali a voz de cada criança. Porque eu tenho certeza que cada um tem algo para dizer. Agora eu digo para vocês, isso é algo que vai refletir na vida dessas crianças para a vida toda. Eu tive, no meu passado, eu tive uma vida muito difícil, fui criada na maior pobreza. Mas eu digo para vocês, não faltou amor do lado do meu pai, do lado da minha mãe. A gente comia ali a pior comida. Não sei se você sabe o que é comer, uma canjiquinha, né? A gente comia ali um chuchu, que às vezes não tinha nenhuma gordura para poder fazer. Um chuchu com uma canjiquinha, um mangú, sem tempero. Mas a gente tinha amor. Se a gente comia mal, todo mundo comia mal. Mas a gente podia dizer que a gente era feliz. Era feliz. Não tinha a melhor comida. Mas tinha amor. Porque era tão lindo quando meu pai sentava no cabo da enxada. Pegava aquela comida lá, colocava na colher. A gente que levava para ele aquela comida lá na roça. Que papai deixava um pouquinho da comida naquele caldeirãozinho dele. Pegava um pouquinho e vinha e colocava na boca da gente. Olha, para mim, não tinha nada melhor do que isso. Eu amava levar a comida para o meu pai. A comida era essa. Era uma canjiquinha com angu, com feijão. Não tinha nada de carne, nem ovo. Nem ovo não tinha. Porque o ovo que tinha era para poder vender, para comprar. Às vezes, outras coisas. O sal. E era assim. Mas eu digo para você, a gente teve muito amor. Eu falo para vocês o seguinte. Essas crianças podem estar ali, se sentindo assim, recheadas com tantos presentes. Mas no coraçãozinho deles está faltando amor. Amor, gente, está acima de todas as coisas. Falar sobre o que o Eliseu falou, que todo mundo já ouviu. Ninguém pode ir além daquilo que é, né? Daquilo que está no projeto de Deus, a gente nem sabe o que vai acontecer. Eu só sei que daqui para frente, as coisas vão melhorar para o Senhor Francivaldo. Muita coisa vai acontecer, muita coisa vai melhorar. O sofrimento dele, a tristeza, a angústia. Isso vai passar. Porque Deus vai conceder uma bênção à vida dessa família. Com certeza. É o meu conteúdo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E no mais, fiquem com Deus e fiquem na paz. Até.